Música E ae pessoal, aqui quem fala é o Walkie666 E estamos aqui pra mais um vídeo, então apresenta os convidados Fala galera, aqui eu falo é o Caio E estamos aqui nesse fabuloso jogo aí, então apresenta aí o jogo, já que você joga mais do que eu Então o nome desse jogo é Toribash, né, ele tá de graça no Steam E ele é, como que ele funciona? Tem as articulações, né, essas bolinhas que são articulações Que tu pode mexer pra, da camalhota, da mortal Mas isso aí tem que ser a Laka Pro, a Laka Ninja E coisa que a gente não é, eu comecei há dois dias, né, Okia? Então a gente tá indo só na cagada, mas eu só Eu só clico em qualquer coisa aqui igual o Okia, né A gente fica com qualquer coisa esperando que vai funcionar mais, Ok Fazer o que, né? Ai, 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 mas tá Ih, eu acho que eu vou errar o golpe aqui Eu vou ir pra trás Obrigado, você me segurou Vem cá, amigo Vamos lá Só tô esperando tu Ah, não Filho da mãe Olha, eu diria que tá no chute Eu vou acertar essas bolas, só de raiva Ah, vai, vai tentar, né Ai, merda Você vai acertar minhas costelas Filho da mãe Chupa, Milton What? Olha onde pegou esse chute Tô vendo, arrancou meu pé Mas eu vou arrancar teu braço Não é nada Eu tô quase terminando com você aqui Calma aí Eu vou precisar dobrar aqui Contrair Contrair Pode ser Contrair Ender não, contrair Isso E E aí Eu movimento aqui Cara, eu tô quase finalizando você aqui Tô vendo Tchau, velho Ah, não Você agarrou sua proposta Olha, eu falo, mas eu não quero cair ali Ok Merda Vou relaxar esse músculo e agora você tá na merda Oh E toma mais uma na costela Você tá vendo o que eu tô fazendo? Não Meu Deus Tomara que não veja Mano, você perdeu sua perna Você tá tentando me chutar Caralho Acertou meu braço Foda-se Eu vou continuar o movimento E você vai tomar uma surra ainda Mano, olha o seu pé voando lá longe Caralho Caralho Nossa, olha o jeito que tá isso aqui Olha aqui Né, mano Tá aparecendo jogos mortais já Nossa, quase que eu ganho Nossa, eu não comei o braço Tu viu que eu tentei girar ali Olha só Não, tipo A gente se desmembrou, mano Caralho Nossa, essa aqui foi muito difícil Olha sua perna arrancada Olha só Olha só o que eu vou fazer Se der certo Se der certo, deu certo Ah, não acredito que eu vou errar 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 Tchau, tchau. Vamos lá. Movimento especial. Mano, olha o jeito que a gente tá. Mano, tá tipo uma táticas dos ninjas aqui, velho. Só quero ver o replay. E tu? Também. Aí, eu vou levantar seu braço agora e vou quebrar ele. Eu acho, né? Nossa, olha o que que eu vou fazer. Caralho. Ah, isso eu quero ver. Caralho. Meu Deus, velho. Que medo que dá. Né? Meu Deus do céu, Berg. Agora, movimento ninja. Deixa eu ver agora. Eu vou ter que mover o... Vou ter que mover o quadril pro outro lado. Tu nem sabe o que que eu quero fazer. Só cuida, Berg. Ah, eu acho que é isso. Berg do céu. Agora fodeu. Pra quem? Ué, meu braço. Ah, você tá tentando girar, filho da puta. Cusão, eu tô tentando te puxar pra eu te dar um chutão. Filho da mãe. Nossa, velho. Imagina se é três contra um. Tipo se tivesse um cara lá atrás, eu ia arrancar a cabeça dele. Olha o chute que eu vou dar. Caralho. Eu acho que isso doeu. Mano do céu. Agora fodeu hard. Pra quem? Provavelmente pra mim. Ah, tu tem mais ponto. Olha o... Olha o chute. Aquela lá é a sua mão, cara. Falta seis jogos, seis vitórias pra ti e eu consegui a boli de faixa. Nossa, meu negócio. Tá, vamos ver aqui. Merda! 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 Merda, 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 merda. Ótimo. Oi? Pensa em que eu tinha que ir da calma. Ainda tá gravando, né? Tá quieto, mano. Né? Tá vendo o movimento que eu quero fazer? Tô vendo. Ai, ai. Eu acho que eu quebrei seus pés, né? Com essa. Nossa! Quebrou meus pés. Não consigo fazer o movimento. Ai, que bosta. Fiquei... Fiquei aleijado. Que droga. Merda. Acabei de... O que eu tinha que ter? O que eu tinha que ter? O jeito... É, eu perdi já, né? Olha ainda. Eu te dei um soco ainda. No topão. É, tá farão! Ah, tá farão! Ai, quebrou suas mãos. Quebrou suas mãos. Que bosta, velho. Na moral, moralzona, velho. Isso foi a maior bosta de todas. Eu tava querendo te dar um dos golpes que eu tinha visto lá no tutorial. Isso aqui não deu certo. É, eu tento arrancar a tua cabeça com um chute. Hum, tô aprendendo a ver isso. É, aquele lá que tipo, sobe e aí pula. Aí você se joga na cabeça da pessoa, gruda com o joelho no peito dela e abre. Aí você arranca a cabeça dela e estoura o peito dela. Olha só o que eu vou fazer, mano. Eu tô voando. Cara, olha o que que eu vou fazer. Quero só ver isso no replay. Eu tô, tipo, triste ali. Tipo, eu tô com a mão no meu joelho. Olha o que que eu quero fazer, sendo que eu sou só um toco. Você me arrancou as duas mãos. Tipo, um braço arrancou a mão e o outro arrancou o braço, né? Como? Porque você tocou o chão primeiro. Mesmo assim, eu tô aqui com o braço. O braço não conta. Não, você... Você não tá com o braço. Esqueceu que eu arranquei a sua mão. Você tocou com uma parte que tava sangrando. E bom, pessoal, o vídeo foi esse. Quem gostou do vídeo, dá um like, dá um favorito. Se inscreve no canal, quem já não for inscrito. Participe aí... Nas redes sociais aí, compartilhando o conteúdo. Pra ajudar aí a divulgação do canal. O que é isso? Quer se despedir? Hum, não. Tô de boa aqui.